Vamos precisar de duas xícaras de chá de farinha de trigo e 240 ml, uma colher bem generosa de margarina, uma colher de café de sal, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de chá de fermento biológico, três colheres de sopa cheia de creme de leite, uma clara e 50 ml de água. Vamos botar água, creme de leite. Vamos acrescentar o fermento junto com o açúcar e o sal. Vamos sovar aproximadamente um minutinho, vocês batem para ativar o grúter. Olha o ponto da nossa massa, fica maravilhosa. Vamos deixar descansar aproximadamente uns 10, 15 minutos, a massa já descansou, vamos abrir. Vocês põe um pouco de farinha de trigo. Vamos cortar para deixar igual. Vou usar calabresa e o queijo mussarela. A calabresa eu fritei, tá? Cortei o queijo em pedaços, vamos colocar, vamos enrolar, vamos cortar em pedaços, picar. Já terminei de cortar, vamos enrolar, terminar de enrolar. Vamos fazer isso, enrolar para dentro. Na forma vocês passam um pouquinho de farinha de trigo para não grudar. Olha isso gente, vamos deixar descansar aproximadamente uns 30 minutos. Com uma gema e uma colher de creme de leite vamos misturar e pincelar. Vamos levar no forno de 120 grã aproximadamente uns 15 minutos. Simplesmente maravilhoso. Super fofinha a massa, vocês vão amar o resto. Espero que vocês tenham gostado, obrigado a todos. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.